Mais uma vez aqui direto dos bastidores do novo lançamento da Encomenda Especial mostrando pra vocês aí em primeira mão, primeiro link, o que tá sendo essa coleção que não para, né Romênia? Cara, como sempre, olha só o que nós usemos hoje, gente. Nós usemos uma jaquetinha bomber de manguinha curta com detalhe em lurex e com aplicações em patch de tucano, ou seja, nós conseguimos reunir várias tendências em uma peça só. Então como ela tem vários itens, várias informações de moda, ela te dá um leque maior de produção. Com essa peça você pode ir pra um lugar mais fino, mais requintado, quanto um lugar mais tranquilo, mais informal. Com essa mesma jaquetinha bomber de renda, com essas mesmas informações, você colocou uma calça, essa calça que tem influência o quê? Da esportiva, que já alinca com a jaqueta bomber, porém tem o detalhe de lurex, já alinca com festa, então já fica um pouco mais casual. E de repente quer ir pra uma festa mais formal, um lugar mais quentinho, mais... Coloca uma saia lá, porque todo mundo tem no guarda-roupa. Olha só, se não tem, ainda dá tempo de adquirir. Morre pra cá? Morre pra cá. E aí você forma um look, uma produção totalmente diferente, que vai entender super bem, você vai estar muito elegante em qualquer um desses momentos. E aí você vai ter que ir pra cá.